A CIDADE NO BRASIL 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 We are the name of Jesus Resound in the room We are, now you live We are the one who was and is Now lady, I'm a body of the rose of shadow We are the one who was and is We are, now we are, now We are your name of Lord We are, now we are. We are your name of Lord When I am Glória a Deus Glória a Deus Para a mãe de Deus Oh Oh Gloria Oh 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 Jesus Gloria Oh 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 Amém. 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 E ele ainda não conseguiu O que é o meu líder? 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 O que é o meu líder?